E fala aí galera, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu não tô na minha cidade, eu tô aqui em São Paulo, aqui, vim passar o ano novo aqui com a família dos meus amigos aqui, e eu tô numa fazenda muito da hora, assim. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas antes já deixa o like aí no vídeo e se inscreve pra ajudar nós aí. Ó, só uma prévia aqui, ó. Bem aqui na frente tem um campo de futebol que não é isso. Ontem a gente ficou até 3 horas da manhã jogando aqui, foi muito da hora. E tá sendo incrível, eu já tô aqui faz 2 dias já, e vai ser da hora pra caramba. Vou mostrar aqui e acompanha como vai ser. Chegando aqui a gente já viu a piscina que tá apurrando no sol, meu Deus do céu. Olha só, olha essa piscina aqui, tem eu acho que, sei lá, 1,60 e poucos, porque dá, eu dou pé de facinho e eu sou pequeno, tem 1,70 só. Mas ó, da hora pra caramba. Ontem, aquela banha muito nada a ver, mas é engraçado. Aí aqui pra baixo tem mais uma casinha. Aqui, pra lá tem uns negócios de criança, assim, lá é o campo de novo. Ali embaixo, ali, lá pra baixo tem um monte de pé de manga, pé de fruta, um monte de fruta lá, é um frutaria, não sei como é que eu falo, mano. Mas é da hora, ó a visão daqui, desse lado aqui, ó. A casa gigante. A casa gigante. E esse aqui é o quarto que a gente tá ficando, tá uma bagunça só, mas é um maior quarto, é por isso que eu importo, ó. Olha essa sacada, se liga nessa sacada. Olha a vista que tem. Tudo aqui da piscina, o maior que tem. Não, não. O que é isso? Se inscreva no canal. Esse é o Fernandinho, aí galera do vlog do Marcelinho, aqui pro YouTube, né, do YouTube aqui, ó, Fernandinho, bolachona. Ah, é assim que você vai me apresentar pros outros, pra convivir pra você, né? Esse aqui é o Marcelinho, ó, no canal. Ó, esse aqui é o Tom, ó, é pro vlog do Marcelinho, esse aqui, ó. Aí, tomou de tarde aqui, vamos jogar um futebolzinho, da hora, né? Aqui, ó, toda a galera aqui, já tá anoitecendo, mas, ó, tem muita coisa ainda. Aí, isso aí. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Aí galera, 11h40 aqui já, quase virando o ano, já tiramos as fotos lá, tá todo mundo, a galera lá, tá só, nossa, tem uma, vocês viram aí a comida que tem, nossa, tá muito da hora, e é isso, desejo um ano muito bom a todos aí, tudo de bom, que dê sucesso a todos. Um minuto, galera, um minuto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Marice, Marice. Vamos lá. O que é que é o copo? Ai, baveira. Olha o jogo do copo, tem que acertar a bolinha. Hum, falta 10 então, 10 rodadas. Não, foi uma rodada só. Não, duas rodadas. É você. Tem um grilinho aqui. Mata não. Mata não, fio. Aí agora vamos jogar jogo de mímica aqui, toda a galera. Mas isso é engraçado, isso aí é difícil, é difícil. Mas tem que acertar. Banho, banho. Violão. Corpo de violão. Quantas palavras tem? Árvore. Tronco. Tronco. Raiz. Tronco. Falou, falou tronco. Eu falei tronco, falou. Falou? Não escutei, tem que gritar tronco. É verdade. Pode ir? Foi. Japonês. Anime. Ninja. Dragon Ball. Samurai. Karate. Karate Kid. Jack Chan. Mortal Kombat. Caralho. Acertou, cara. Acertou, acertou. Três e quarenta da manhã aqui, ó. E a gente acabou de jogar o jogo de química, mímica. É isso aí, é isso aí, química. E eu vou dormir porque amanhã tem mais. É isso. Olha toda a galera aí. E aí galera, último dia aqui na fazenda. É um de janeiro aqui. Nossa, ontem a gente aproveitou muito que ficamos até quatro horas da manhã jogando aquele jogo da mímica lá. Foi muito da hora. É mímica que fala? Não sei se você fala. Toda hora é mímica. Embarando pra falar. Mas foi muito da hora sim. Obrigado a todos aí. Agora a gente vai almoçar. Só comida japonesa lá. Vocês viram aí. Que ó. Tá top demais. E é isso. É um lugar sensacional aqui. Muito da hora. Foi muito top passar aqui. Fiquei uma semana. E é isso. Muito obrigado a todos aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E bora que 2019 vai ser o ano. Falou.